Olá, tudo bem? Meu nome é Stephanie. Hoje eu faço mil cheques de morango. Eu preciso de chama. Leite? Não. Tá, é 200 ml de leite. 200 ml de leite. E um sorvete. Preciso comprar os dentais e os confeitos. Certo. Vai. Preciso pegar uma colher. Eu não tenho uma colher de sorvete, eu vou pegar uma colher. Eu vou pegar uma colher e pegar o sorvete. Uma. Tá bom. Só põe mais uma, tá? Isso. Agora o leite. Preciso pegar o leite. Preciso leite. Tá bom, tá bom. É isso. Agora... Agora vamos bater. Dei. 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 na boca. Trocamos de colher, né? Agora ela vai pegar outra bola. Pronto, põe a colher na pia. Vai, agora bate. Vai, agora você vai montar o milkshake. Fala. E vou colocar em cima. Tá. Deixa um pouco. Vai, mamãe, por favor. Vai, põe. Agora ela vai colocar a calda. Como é que põe a calda? Põe em volta. Não, a calda não é assim, não, Stephanie. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Isso, agora... Põe o M&M. Os confetos? É, o confeto. Agora põe o copo do M&M. 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 Agora é assim a receita. Precisa de um adulto ou uma pele ou uma adolescente. Primeiro, e pelo outro que fazendo mousse de chocolate, tem um gatinho. que tem um gatinho. Precisa de um gatinho. Precisa de um gatinho. Precisa de um gatinho. Agora experimenta, para ver se está bom. Experimenta. Está bom, Stephanie? Está bom. Está fabuloso. Então precisa escrever, um símbolo pra ver todos os fritos e receitas. Tchau, 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 é um bom feel de receita.